Música Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Bulubomber falando e eu tô de volta com a série de Mega Man Maker E continuando aqui jogado, talvez não ouça as frases de inscritos Geralmente eu tô gravando isso bem avançado e ainda não tem fase de inscritos se preencher um mês Então eu vou estar jogando algumas frases que eu tenho já salvas aqui no meu bloco de notas Geralmente eu vou e jogo um pouco em off E se eu achar uma fase que eu curto eu vou e deixo lá salva pra poder jogar depois Eu vou estar jogando durante os próximos dias algumas frases que eu peguei, joguei em off e curti Eu vou estar jogando, talvez alguma tenha até jogado em live, mas eu não lembro direito Ou só joguei na live, marquei, mas talvez não tenha finalizado Mas assim, vamos jogar aqui elas A que eu vou jogar hoje é o... Travamento Leva aí de 369510 NL2 Energy Storage Ah, vamos ver como ficou esse armazenamento de energia Se dura mais que a bateria do nosso celular aqui Eu vou começar aqui, vou jogar com o Mega Minho e o Protomem Acho que eu vou jogar com o Protomem aqui pra dar uma variada Eu não sei se eu jogo essa fase aqui numa live É uma cara familiar Por favor, eu não tenho jogado... Eu não tenho jogado a fase real antes, porque vai ser bem bestas Vai ficar vídeo repetido aqui no canal Vamos pra cá Pô, são menos a babaca dos Yoko Blocks Vou ficar até um pouquinho mais feliz Sim, deixa eu로ar Eu vou jogar agora Adelante Hoje e não é o laser mortal que o barras eu não sei mais como é que é essa porcadinha e aí eu estou dando uma vez só e aí 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 o que vai se colocar o bumbum e some aí que eu vou ficar maluco Olha, podia ter que pular? Olha, não sabia que dá pra rebater isso. Arranpou outro uso, volta, volta, filho. Olha, ele manteve ele na ponta, ele colocou um laser pra ele não ficar colado. Não é possível usar direito isso aqui. Tinha pelos Krik meio que bate tudo de volta. Não dá pra bater. Vamos fazer mais simplesinho, mais rapidinho. E vai ganhar o joinha. Ficou legal, ficou simples, mas ficou interessante. E se gostou desse vídeo, gostou dessa fase, comenta aí o que você achou. E se gostou desse vídeo, deixe seu like. Isso ajuda bastante. Compartilha, comenta o que você achou, obviamente. Se não é inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreve aí, aperta o sininho e deixe seu like, porque eu tenho que sempre avisar quando os vídeos novos saem. Tô fazendo vídeo de Mega Man Maker as segundas, quartas e sextas, ao meio-dia. Tá saindo, né, o meio-dia, segundo, quarta e sexta, terça e quinta tem live, terça geralmente é o jogo aleatório e quinta é a live de Mega Man Maker. Eu também faço live de Mega Man Maker no meu canal na Twitch, toda segunda-feira à noite. E eu vou sempre estar avisando aqui no YouTube também, quando eu faço essas lives na Twitch. Cheque também a aba comunidade do canal, que sempre deixa uma postagem lá avisando quando tem live, quando tem vídeo novo, live na Twitch, sempre vai ficar tudo avisadinho lá. E se mesmo assim o YouTube não avisar, nem aparecer lá, checa as minhas redes sociais, minha página no Facebook, meu perfil no Twitter, que lá eu também deixo uma postagem revisando quando tem vídeo, quando tem live nova e também sigam lá meu servidor do Discord, que vão lá no meu servidor do Discord, ali você poder conversar com o pessoal, você vai te avisar quando sair vídeos novos no canal e também você pode mandar sua fase, se você quer que faça um vídeo aqui jogando sua fase, vai lá, não mande sua fase, deixa lá o nome da sua fase, vai diga que se ela ainda tiver normal funcionando, que às vezes o cara posta a fase lá, mas depois alguém deletra, mas se tiver certinho, vai ter vídeo jogando sua fase. E se você quiser ver outra forma de ajudar o canal, checa o link do padrinho ou clica no botão de se tornar membro, que uns 2, 3 reais por mês se ajuda muito a manter esse canal. Mas hoje é só, eu falo pra vocês, um abração e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri